Aí ficavam horas e horas, os cumpadres e as comadres. Então era a hora que os homens chegavam e vão acabar com isso aí. Não, mas isso aí tinha uma brincadeira. Que brincadeira que era? Na época era antes de vagabundagem, hoje não. Hoje o samba é cultura. Essa é a minha homenagem a Xancô da Mangueira e a todos os partideiros do Brasil. Velho camarada amigo, vim aqui lhe convidar Para ingressar num partido que é bem conhecido por ser popular Não tem sede, não tem comitê, mas tem pra palanque, o quintal e o palco Vim aqui lhe convencer a se filiar ao meu partido alto Velho camarada amigo, vim aqui lhe convidar Para ingressar num partido que é bem conhecido por ser popular Não tem sede, não tem comitê, mas tem pra palanque, o quintal e o palco Vim aqui lhe convencer a se filiar ao meu partido alto Meu partido não tem presidente, cacique, suplente nem governador Pra ser líder na nossa bancada é preciso ter banca de improvisador Daqueles que usam a palavra cantando de um jeito, contando uma história Levando alegria pro povo e fazendo de bobo quem perde a memória Velho camarada amigo, vim aqui lhe convidar Para ingressar num partido que é bem conhecido por ser popular Não tem sede, não tem comitê, mas tem pra palanque, o quintal e o palco Vim aqui lhe convencer a se filiar ao meu partido alto Falando da nossa estrutura, o bandeiro e o cavaco sustentam a base E a nossa ideologia é cantar o bom samba, seja em qualquer fase Ser um correligionário do nosso trabalho é uma prova de amor O sambista quando é partidário defende o partido do jeito que for Velho camarada amigo, vim aqui lhe convidar Para ingressar num partido que é bem conhecido por ser popular Não tem sede, não tem comitê, mas tem pra palanque, o quintal e o palco Vim aqui lhe convencer a se filiar ao meu partido alto Aproveitando o momento de divertimento pra um manifesto Não quero sentir a vergonha de ser brasileiro, por isso protesto Contra a ambição desmedida que faz deputado e também senador Pular de um partido pro outro, jogando meu voto no ventilador Velho camarada amigo, vim aqui lhe convidar Para ingressar num partido que é bem conhecido por ser popular Não tem sede, não tem comitê, mas tem pra palanque, o quintal e o palco Vim aqui lhe convencer a se filiar ao meu partido alto Vim aqui lhe convencer a se filiar ao meu partido alto